Olá, irmãos! A paz do Senhor! Eu me chamo Isadora, eu sou líder do MPG da Rede dos Jovens, e hoje eu vou ler com vocês Romanos 13 ao 16. Capítulo 13 Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para todo o bem. Mas, se fizerdes o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejam sujeitas, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E a quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Capítulo 14 Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o e não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus o recebeu por seu, quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. O que come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver. Para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, que julgas o teu irmão? Ou tu, também, porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito. Pela minha vida, diz o Senhor. Todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda. A não ser para aquele que tem a por mundo. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista o seu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua, por causa da tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destrua, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tena em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo, naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Capítulo 15 Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, Sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Para que, pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo o Senhor Cristo. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebeis-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, os gentios esperarão. Ora, o Deus da esperança vos enche de todo o gozo e paz em crença, para que abondeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte, vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios por palavra e por obras. Pelo poder dos sinais e prestígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foram anunciados o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, que não tenho mais demora nesses sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Pois espero que, de passagem, vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acácia que fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes designado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. E que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria, e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Capítulo 16 Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sim, creia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que vós necessitais. Porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores com Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia, em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente, e saudai aos da família de Narciso. o que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Assíncrito e Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, e a Júlia, a Nereu e sua irmã, e as Olimpas, e a todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com santo óculo. As igrejas de Cristo vos salvo. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que vêm dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a Nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu vento, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples, quando a vossa obediência é ela conhecida de todos. Comprado-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do Nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saudai-vos, Timóteo, meu cooperador e Lúcio e Jasson e sócio para Patro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saldo no Senhor. Saudai-vos, Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saudai-vos, Erasto, procurador da cidade e também meu irmão quarto. A graça do Nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas. Segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Agora vamos fazer uma oração, irmãos. Obrigado, Senhor, pela palavra que nós temos aqui hoje, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender a ela, Pai. e que o Senhor abençoe para que cada coração seja injertado a Sua palavra, Pai. Que eles tenham o coração aberto para aprender e entender a Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.